O homem de aparência fria é acusado de participar de um crime brutal. Para a polícia de Goiás, Denivaldo Ferreira de Melo pode ter sido o autor de um latrocínio, roubo seguido de morte, ocorrido no dia 31 de abril num residencial de Goiânia, cidade onde mora. Ele foi preso nesta quinta-feira na Folha 28 Nova Marabá por policiais da seccional da Folha 30, mediante ao mandado de prisão. Os policiais civis de Goiânia vieram aqui semana passada tentando localizá-lo, que tinha uma prisão preventiva por conta de um latrocínio ocorrido no Goiânia. E não conseguiram localizar, mas deixaram as características e mandaram de prisão com a gente. E hoje, por volta de 14 horas da tarde, nós conseguimos localizar o imposto na Folha 28. De forma espontânea, Denivaldo fala com a nossa equipe de reportagem, nega as acusações e disse que tudo foi inventado pelos comparsas presos no estado do Tocantins. Dia 31 foi no domingo, aí no sábado eles ficaram na minha casa, entendendo? Ficaram, dei apoio, ajudei, dei uma força, de papel dava. Aí eles cometeu essas coisas aí, eu não sei se eles cometeram, mas a acusação veio disso aí. Aí eles fizeram a besteira quando foi... Agora no meio do ano eles pegaram eles, aí já no estado de Palmas, no estado de Tocantins, de Palmas, aí pra ir. Aí eles me pegaram trabalhando, tanto que eu não fugi do local, do crime nem nada, e fiquei lá de boa. Aí já eles pegou e assumiu o roubo, falou, não, nós roubemos, mas quem matou foi ele, tá entendendo? Denivaldo confessa ter cometido vários crimes na capital goiana. Disse também que está em liberdade condicional apenas há 18 dias e já esperava pela prisão, mas não assume o latrocínio. Não, não devo não, meu julgamento daqui nove meses. Aqui nove meses que é o julgamento, eu vim pra, tô esperando o julgamento em liberdade. Aí chegou esse mandato, então me prenderam e me recolheram. Agora vamos solicitar a transferência dele pra Goiânia. Você acha que isso deve ocorrer em quanto tempo? Tinha mandado ofício hoje ainda, eu acredito que em uns três, quatro dias a gente tem uma resposta.